Atenção, por favor O canal dele provavelmente vai estar na descrição e se eu me lembrar, se eu não me lembrar, talvez não vai estar na etapa Mas bora começar aqui né, o modpack dele tem quantos mods? Tem 115 mods, a maioria dos mods que eu curto, acho bacana e tal Mas beleza, vou ter que dar uma reduzida aqui, não sei porque tá bugando, tá bugando, tá bugando, não tá legal, tá mais ou menos Aí, vou pegar aqui essas madeirinhas e já vou começar a minerar, vamos começar a minerar e já vou começar aqui já na etapa né Beleza? Ok, com essa madeirinha eu peguei 18, vamos pegar um pouco mais aqui Que a gente vai entrar na ravina ali e não vai poder faltar madeira Senão vai ser treta, vai ser treta, vai ser treta bicho Tá, acho que já dá pra gente entrar ali na madeira não, na ravina Tá ravina Cadê? Tá ravina Vai também, no normal né, jogar no normal, claro Ahn Deixa eu pegar umas comidinhas ali, acho que eu vou lá de pegar rapidão Vou fazer aqui rapidinha Vou pegar aqui pra baixo rapidão Vou pegar um pouco de preda Já vou fazer aqui logo uma picareta de pedra E uma espada de preda Beleza? Ah não, por que eu vou pegar isso aqui de fora Sei lá mano, deixar uma crurcha dentro de um buraco não... Não vai ser tão da hora assim Então, ali tem uns porquitos Ré, ré Ré pra você também Porquinho Logo da hora aquela árvore Cadê o outro porquinho? Mudei a altura, coitado Beleza, mais outro que foi pra... Pra vala Mais outro Mais outro Chacina de porcos aqui Morreu Beleza Quanto essa carninha eu peguei? Onze carninhas É, 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 tá de boa né? Não melhor do que nada Eu vou pegar aqui logo essa... Essa... Essas folhas pra ver se vem a maçã Parece que vem a maçã Cadê? Beleza Esse negócio que eu tô na maçã Esse negócio que eu tô na maçã É do Dark Craft né Ele é o... Force Myths Esse Force Myths aqui Ele é feito assim ó Assim... Com Iron... Force Ingot Ouro e Cubstone Force Ingot É só se colocar um... Peraí Force Ingot É só se colocar um... Um Iron no... É só se colocar um Iron na fornalha E depois colocar com esse Force Jam Tá Se joga aqui já Opa Nossa, o tanto de bicho que tem pra cá mano Deve ter algum novo spawner ali Tá, aqui já tem um... Um slime roxo Por acaso ele tem 20 de vidro Nossa Esse bichinho é OP Não, vai pra cá não, vai pra cá não, vai pra cá não Morreu, morreu, morreu Esse aqui é do... Tingers Construct Esse bagunho que eu acabei de pegar Ahn... Vamos fazer aqui já um abrigo Vamos pegar certos quartos aqui Vou começar a fazer um buraquinho aqui Pra gente ficar morando né Que vai ser bom Já vou pegar também, já vou dar uma minerada Tem água aqui embaixo Beleza Tem um pouco de Cooper aqui Mais um pouco de certos quartos aqui Beleza, já tem uns Iron aqui já ó ó Tá com um Iron aqui já nesse negócio Não sei porque tá uma marcação de casa ali Nossa, beleza Acabei de abrir o modo de pé Tá, bora pegar aqui um pouco mais de Iron Vou pegar aqui esse negócio aqui mais rápido né Tô aqui moscando Vou pegar aqui o Cooper também Beleza Já tem Team do Galacticraft Ahn... Um pouco mais de Iron aqui em cima Bora descer aqui Cara... 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 Não, pera... Vou fazer aqui ó Cadê? Quebrar esse bagulho aqui Vamos daqui Vamos daqui Vou dar uma subidinha aqui Acho que vou fazer minha home aqui um pouco mais em cima né Vou pegar já alguns certos quartos Vamos lá Nossa, quanto Aqui tem o Aluminium O Aluminium só pode ser pego com caráter de ferro superior né Hum... Acho que vou fazer aqui nesse negocinho Assim... Acho que aqui é um bom lugar Pode iluminar só Um... Dois... Três... Pronto Tá mais ou menos iluminado Então bora pegar aqui agora que fazer a... A entradinha Bora dar uma tampadinha aqui Hum... Linha em cima Beleza Acho que aqui é legal Só de dobrar aqui rapidão Pode ver que esse negócio quebra a terra muito rápido né Chega até de se tornar OP Pendo que ele dura muito pouco Beleza Beleza Tô aqui com... Com a caseia meio pronta já né Beleza Não vou... Não vou ficar aqui muito tempo Só vou... Começar a evoluir aqui né Aqui vai ser minha base de mineração Beleza Minha base de mineração vai ser aqui então E depois eu vou subir lá pra cima Não, subir lá pra baixo o animal Beleza Vou pegar só essas terras aqui Tá, já abri um bom espacinho aqui Foda que eu não tenho carvão né cara Eu preciso de carvão Onde será que tem carvão aqui? Opa 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 Falou Apesar de carvão pra iluminar aqui o... Minha toca Vou até marcar aqui um waypoint Toca Ok E eu vou também tirar o... Waypoint Desse caso aqui Desse waypoint Eu não sei nem porque que tá aqui Remo Esque Cadê? Onde que eu vou achar carvão? Carvão ali Então bora tentar subir pela água Não Tem carvão aqui no chão Animal Só tampar essa água aqui 5, 6 Vai, tampa ali Beleza, tem carvão aqui no chão Então eu vou pegar aqui do chão Mas eu não vou subir lá não Ok Só terminar de pegar isso daqui Aham Só subir aqui rapidão Cadê? Onde que é a... A toca né? Cadê não tem que subir aqui Beleza Já chegamos aqui na toca de novo Vamos pôr aqui Com uns... As tachinhas Vamos iluminar aqui esse lugar 2... 3, 4 E já vamos pegar aqui também Esses minérios né? Vamos largar aqui não Fica o culpa do mecanismo Mecanismo é um modo muito interessante aí Que depois vou tá mexendo aí Vai pra frente Beleza E eu vou dar uma minerada e tal Vou... Talvez eu vou construir algumas máquinas Assim... Não tão importante né? Mas... Mas... Com certeza que sim que eu vou fazer isso Já tem do seu craft também Tá... Então bora começar Ah... Colocar aqui a crafting table Não... Aqui no chão mesmo Já que tem um buraco Ah... Vamos pegar aqui... Cadê? As cobblestones Fazer aqui um... Com as fornalhas E vou colocar aqui Aqui ó Aqui dentro da parede mesmo Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Beleza... Aqui é lead Lead... Já tem tinha aqui Ainda bem que tem bastante minérios aqui né? Nessa... Nesse lugar Ok... Vamos ver se não dá pra pegar Ó... Tá... Tá... Tá bonitinho ainda que não vai ficar legal cara Hum... No... Vamos. Fazer duas crafts Vou colocar as duas aqui Aqui Mais outra feita Aqui Pronto, perfeito Tá, vamos colocar aqui nessa fornalha Vamos colocar aqui só 3 irons 3 irons Vou desperdiçar um carvãozinho Vai Vou ter que desperdiçar um De qualquer jeito Vou dar uma iluminadinha aqui Belezinha Belezinha, belezinha, belezaca Não dá pra sacar Vou tentar iluminar ali em cima Mas não dá não Beleza, iluminei ali Aqui já tem um mais alumínio Do 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 mod que eu esqueci agora Do Galacticraft Pra ter mais culpa do mecanismo Assim, aqui tem vários mods E por isso que tem vários Minérios do mesmo mod Vários mods Do mesmo minério, igual que tinha aqui Do Galacticraft, que é mais rápido O Do Industrial Craft Que é um pouco mais demorado Mecanismo um pouquinho mais E assim vai Já tem mais ferro aqui na porta Então já bora pegar Beleza, mais um pouquinho de tin Sobrou um ferro aqui Sobrou um ferro aqui Mais tin do Galacticraft Quebra bem rapidão Hooper do Industrial Craft Pode ver que ele demora um pouco mais Beleza Pronto Vai ter um ferro aqui mesmo Vai ter um ferro aqui mesmo Já que tem bastante Aqui não Aí Logo Bugou o bloco Bora pegar isso aqui Ok Bora como é que as duas maçãs Desenham logo Pronto Já tá pronto aqui nosso ferro Bora fazer aqui logo Uns sticks Um stick Mais o ferro aqui Um picareto de ferro Eu vi que aqui já tem periodite Periodite Na verdade Que é do Do Project Head Aqui mudou de nome Antes era o Head Power Eu mudou de nome Pro Project Head Mas continua sendo uma coisa Praticamente Só mudou mesmo Os nomes Aqui já tem mais tin Quebra aqui Osmion do Mecanismo Belezinha Ah Vamos quebrar esses blocos Que estão aqui dentro Esse aqui é só um stone Do Ars Magica Esse aqui é bugadão Aí ó Cadê Cadê o bloco Aqui Acabou aqui Aí É um item inválido Ele Ele tá tendo conflito Com o Thermal Expense Aí ó Ars Magica Ó Aqui eu tenho que me livrar Daqui da Crash Cadê Ali tem lava Olha que maravilha Ficou certinho Ali é uma lixeira Vamos usar aqui dele Com lixeira agora Deixa eu fazer aqui Uma escada decente Beleza Calma Calma Prontinho Esse cara é decente Agora Tinhor aqui Mais tinhor Lead Lead Silver Lead Team Só organizar Inventar Aqui Cooper do Galacticraft Água Não sei se alguém conhece Esse Esse novo Esse novo item Aí né Esse novo líquido Adicionado pro Minecraft Que é a água Agora é Aqui tem mais Cooper Do mecanismo Então vou ficar por aqui Né galera Só Só minerando Aqui mesmo Quase Oh My Fucking Crazy God Eu acabei de falar Tudo errado Mas beleza Quase que eu caí Na lava Cara Por pouco Mano Por pouco Por pouco Fazer aqui assim Fazer aqui Só com uma Lixeirinha mesmo Calma Aí Vou colocar aqui Só a descida da água Calma Aí Salvou? Salvou Vou colocar a descida Da água aí mesmo Pode Pode Beleza Tem água aqui Só com a descida da água Ali só Porque daí Eu vou usar Aquele ali Como Um Verdadeiro Lixeira Né Coisa Só Tacar ali Que já era Uma das águas Virou Obseário Dela Eu parti O São Paulo Reste Mas eu vou fazer Aqui Pra não fazer Merda Pronto Pronto Ele tá ótimo Abaço também Aqui Pronto Tá bonitinho Beleza Tá bonitinho Agora Falta um bagulho ali Pronto Aqui agora vai ser Minha lixeira Pronto Já tá Minha lixeira Já tá feita Vai ser aqui Minha lixeira Não Pode ver que é uma lixeira Muito moderna Opa Opa Bora subir Aqui já Aham Só tampar Isso aqui Deixa só os dois caminhos Ali Belezinha Tá 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 Uma iluminadinha Mais aqui Colocar aqui os minérios Que nós pegamos Já Só nesse início Só deu pra pegar Isso aqui Minério Bagaceto Só deu pra pegar Isso aqui Por enquanto Mas vou estar Mineirando em off Pra não ficar Uma coisa tão chata Assim Todo mundo sabe Que início De série É bem chata Porque você vai ter Que pegar As primeiras coisas Primeiros materiais Primeiros minérios Primeiros recursos E Só depois Ir lá pro segundo Terceiro Episódio Que vai ficar Mais interessante Porque por enquanto Vai ser só isso mesmo Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês favoritem Favoritem não Vocês deem o seu like aí Também dê o seu favorito Aí nesse Nesse vídeo E comente aí O que você quer que eu faça Aqui na série O que você quer que aconteça O que você deseja Que aconteça com o canal Então é isso aí galera Até a próxima Valeu Fui Tchau Tchau Tchau